E aí meus maninhos, mano! Caramba! Tô aqui com o Bloxfruit, mano, que vocês tanto pediram pra eu voltar a gravar, só que eu estava muito sem tempo e eu gosto muito dele, mano. E eu só vou avisar antes de vocês, antes de começar o vídeo, que quando eu bater mil inscritos, eu vou sortear Robux em todos os meus vídeos, tá bom? Então, mano, já se inscreve aí, se você gostar, deixa o likezão e compartilha pra tá ajudando, mano. Vou tá dando bastante Robux aí pra galera. Já tem mil Robux reservados, beleza? Lembrando que tem muito vídeo do Bloxfruit e os vídeos estão na minha playlist. É só você visitar meu canal lá e clicar em playlist, vai ter a playlist do Bloxfruit. Tem muita dica, mano. Tem muita dica e é só clicar lá que vocês vão ver, mano. Agora vamos lá. Então eu fiz o vídeo pra os códigos, né, mano? Então vamos passar. Então vamos passar aí os códigos, mano. São seis códigos aí, aí, dessa nova atualização. O primeiro código é esse aqui, ó. Opa. NU underline is underline pro. Eu não vou dar try, mano, porque eu quero aproveitar ele porque ele dá 2x de XP. Então eu não vou dar try ainda porque eu vou usar ele, porque eu vou voltar a jogar. O próximo código, mano, é... Sub2Fair999. Ele também dá 2x de XP. Eu não tenho os minutos aqui comigo, tá, galera? Mas aproveitem o código. Próximo código é Bloxxy. B-L-U-X-X-Y. Próximo códigozinho aí é isso daqui, ó. J-C-W-K, mano. Ele também dá 2x de XP, mano. Todos eles que eu vou passar aqui, dá 2x de XP. Próximo código é o Magic Boost. Magic Boost. Como vocês estão vendo aí. E o último código, mano, é o Star... Espera, eu vou colocar aqui. Star Code Reo. Reo. Como vocês podem ver aí, mano. Então, aproveitem esses códigos. Eu vou estar aproveitando também. Como vocês podem ver, eu estou level 705 ainda, mano. Porque eu tinha parado de jogar. E agora o nível foi para 2.700? 300? Caramba, eu nem lembro mais, mano. Mas, enfim, mano. Vou estar postando mais coisas. Tem bastante conteúdo aí. Eu vou deixar tudo na descrição. Então, mano. Muito obrigado para quem está me assistindo. Vou voltar com tudo aqui no Blox Fruit aí para vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto, mano. E é nóis. Obrigado por assistir até aqui. Um beijo no coração de vocês aí, mano. Valeu.